Toda Joia Beleza querida, beleza que falta, beleza que rambla perdida en el barrio latino del mundo Beleza de oro, beleza de nada, beleza de todo el pasado olvidado que llega otra vez Beleza de agua, beleza de fuego, beleza que piensa y que no se cuesta Beleza, beleza de luz, beleza de noche, beleza de todos los hijos que lloran sin nada comer Toda Joia, Toda Beleza Toda Joia, Toda Beleza Toda Joia, Toda Beleza Toda Joia, Toda Beleza Beleza divina, beleza perdida, beleza que fuera una vez calavera, beleza galera Beleza del mar, beleza de paz, beleza que toca mi alma profunda que llena mi vida Me voy pa' la batalla de este día cualquiera, abarca Me voy pa' la batalla de este día cruel, abarca Tu eres el componente, tu eres el componente, el que me falta siempre, tu eres mil doscientos meses, chapulichao aquí presente Toda Joia, Toda Beleza 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 Tote, meu nome, infinita maleza Esquina caliente, eu chego de repente Gravando minha sorte, minha mente de mente Te conta o caliente, o que meu coração ressente Tu és o componente, o que me falta sempre Sobre o vento, que tudo toca Toca e tudo está mais tendo a aplicar Sobre o vento, que tudo toca Toca e tudo está mais tendo a aplicar Sobre o vento, que tudo toca Toca e tudo está mais tendo a aplicar Sobre o vento, que tudo toca Toca e tudo está mais tendo a aplicar Dona Joia, Dona Beleza, não vai ser da vida Dona Joia, Dona Beleza, não vai ser da vida Dona Joia, Dona Beleza, não vai ser da vida Dona Joia, Dona Beleza, não vai ser da vida